Fala pessoal, começando mais um vídeo de sexta-feira, é o seguinte, mano, falta 20, quem viu até o final ontem sabe, aí passa aí o coisa aí, o dinheiro, aí você, por enquanto que eu vou falando com o cara ali, você termina essa daí, acho que falta pouco, hein, meu, deixa eu pegar o dinheiro com o cara aqui, mano, não sei nem quanto é que deu, mano, não passa o rodo aí não, mano, passa o rodo aí, mano, 177, demorou, demorou, aí eu vou tô aqui, qualquer coisa dá um toque quando você terminar, aí eu tô, eu desço aqui, valeu, vou tá, vou tá aqui, vou tá aqui, tô de boa, deixa ele terminar lá, mano, deixa eu ir lá em cima lá, que os caras tão me chamando, deixa eu ver se eles vão celular, tamo na sua casa, demorou, deixa eu ver aqui, aí, deixa eu ver ali, eita porra, porra, não vou ser morto não, né, caralho, os caras tão dentro da minha casa, não é que eles tão na minha casa, eles tão dentro da minha casa, nem deixei, tá ligado, tá de boa, né, isso, Fica aí mesmo, tô certinho, mano, tranquilo? Cola aqui, cola aqui, cola aqui, porra, rapaz, ia passando um paninho na sua casa, Certo, é, 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 tá lembrado de mim? Cara, com a voz... Você nunca lembrou do subchefe aí que você foi fazer um banco aí que eu te chamei? Ah, sim, 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 lá na praia? Tô ligado, tô ligado. Nossa, eu vim falar pra você aqui, que a rapaziada que tava aqui no morro, não sei se você lembrava, mas mudou praticamente todo mundo, a única coisa que aconteceu aí que continuou foi o Pedro. E alguns aí. Ah, entendi, só alguns, o restante foi vazou. Vazou, por quê? Porque a rapaziada foi expulsa da cidade aí. Ah, entendi. Tá ligado? Tá fazendo muita coisa de errado aí. A rapaziada, o Pedro entrou em contato comigo aí, me chamando pra voltar, que eu tava viajando faz muito tempo aí, não sei se você percebeu, mas eu não tava mais na favela. Sim, sim. Então, aí eu tava resolvendo outro problema em outras cidades aí, ele me chamou pra voltar a ajudar ele aqui, entendeu? Pode crer. Eu trouxe a rapaziada aí nova aí, que é de minha confiança, rapaziada que na minha época aqui era muito forte, rapaziada que tinha um bastante reconhecimento por nós, porque eu não sei se você ficou sabendo aí, mas tava trazendo muita coisa de ruim aí pela cidade, sabe? Entendi. Eu tava tomando treta por todo mundo aí. Entendi, tava osso mesmo, tava osso. E isso não tava, como eu posso dizer, não tava agradando a ninguém, não tava ajudando a nós. Tava tretando com o colombiano, tretando com o motoclube, e isso tava prejudicando a gente. E respeito, você, não sei se você ficou sabendo aí que aí mudou o blog da droga aí, né? Mudou, mudou. Eu tava até fazendo a parada ali agora. Então, você já pegou a informação aí? Não, não, outro cara, o cara que tem a informação. Aí eu comprei o produto, aí ele tá fazendo os análogos. Entendi, entendi. Tranquilo, então. Então, eu queria reapresentar eu aqui, né? Não sei se você me conhece como Maicão. Não sei se você tem meu número ainda aí, mas eu tenho o seu aqui. Ah, acho que sim, 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 é da... Que mandou uma mensagem aqui pra mim, né? Tranquilo. Pode crer, pode crer. Eu queria falar pra você que vai continuar a mesma coisa, pra moradores é mais barato. A informação, a gente tá cobrando aqui 35 mil, mas não cobra mais. Nas outras savelas eu já tive informação que tá cobrando 15k a cada semana. Aqui a gente cobra 35 e não cobra mais. Ah, pode crer. Eu tive a informação que era 35 por semana, eu fiquei doido. Negativo. Pra morador é 30. A gente precisa até fazer um desconto aí. Eu vou falar com a rapaziada aqui pra abaixar um pouco. E é o seguinte, eu não sei como que tá a cidade aí. Você é um cara mais vivido aí. Como que tá a cidade aí? Rapaz, tá um pouco agitado, mano. Tem uns caras aí que não tá perdoando não, velho. Direto eles tão aqui também, né? Os caras aí. A rapaziada da antiga, praticamente. Porque 80% foi chutada. Então, eles faziam a proteção dos moradores certinho? Como é que era? Ah, mais ou menos, né, mano? Já foi roubado aqui perto, aqui da favela. Então, meio que... Eles não resolveram? Então, aí foi difícil de achar o cara. Aí ele me roubou ali, ó. Naquela escadinha ali, velho. Aí foi difícil. E eles não acham esse cara? Não, não. Não achou nada, velho. Tranquilo. E os azulzinhos aí, tá como? Não, esses caras já me pegaram uma vez já. Me levaram lá pra porra da favela deles. Me sequestrou, pegou uma arma que eu tinha. Você não teve nenhuma informação? Não, a informação que eu tenho é que foi os caras. Porque eles me levaram pra favela deles lá. Mas o senhor não tem nenhuma placa, nada pra gente identificar? Tem. E precisa ser contra a gente, entendeu? É o inicial, é 9... É 9B ou 9.2. O negócio assim, a placa da moto. É a moto XJ branca, velho. Eu vou mandar mensagem pra você com a XJ branca lá, mano. O que eu conheço é o Big, tá ligado? É o Big. Então, a XJ branca. Tranquilo. Com certeza. Qual a inicial? É 9. Inicial 9. Aí não sei se é 9.2 ou 9B, velho. Eu vou deixar a inicial aqui como 9. Aí a gente vai verificar aí. Porque, como eu falei, você é o único cara que o Pedro me passou. Pra deixar com a casa aqui. Como eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei. Moradores vai morar em volta da favela. Dentro do campinho eu quero ser meus membros. Por qual motivo? Aconteceu alguma treta? Cada um tá na sua casa, pega o seu armamento e protege a favela. Porque agora, pelo que eu tô vendo aí, tem muita polícia aí na cidade, velho. Tem muita. Tem até águia. Agora tem águia. Então, na minha época não tinha isso aí. Tem blindado, tem caveirão, tem tudo. É, tá. Os caras tá foda. A prefeitura gastou uma nota aí. Caralho. Tá sem isso, mano. E o senhor tá precisando de alguma coisa aí? Agora, agora não. Eu só tava vendendo os negócios aí pra ganhar uma grana, né? Tranquilo. Então, rapaziada aqui, ó. No momento só tem isso aqui, mas tem um tanto aí viajando. Que o Pedro, praticamente, que é o chefe, só chega de vez em nunca aqui. Só chega duas vezes por semana. Só pra resolver os problemas, pra ver como é que tá a cidade. Ver como é que tá o campinho. Viaja muito, né, chefe? Não tem dinheiro pra gastar, né? Ah, o cara tem dinheiro, velho. Viu o helicóptero que ele comprou novo? Helicóptero, avião, sei lá, que desgrama dela. Ah, então, vi muito bem. Até que ele me derrubou junto com aquele helicóptero. É, mano. Ah, quase me matou com ele, pô. Não sei nem se ele pegou de volta o helicóptero, mano. Não sei que... Foi fazer um teste e caiu no mar, mano. Ah, louco. Caiu no mar ainda? Caiu, mano. Ah, ainda bem que caiu no mar, né? Mas a gente já se caiu no mar. Exatamente, mano. Quase fui pra vala, mas tá de boa. Então, agora é isso que eu tô falando. Aqui, a minha liderança aqui não vai treta com ninguém. A gente já tem bastante droga. Opa, quem é que tá chegando aí? Não sei lá. Não sei lá. Ixi, vamos ver desse jeito aí, mano. Oxi, parece que é doido, velho. Eu acho que ele se resolveu lá, né, mano. Tem dois chegando aí, ó. Chegou outro cara lá. Chegou outro? Isso, o negócio tá ruim, velho. Não é o cara que eu coisei não, né, velho. Deixa eu ver aqui. Você que era o cara que eu tinha que... Quem é, mano? Já vai ficar de exemplo. O que é esses caras aí, mano? Tá, mano. Brotou do nada aqui de azul. Oxi. Ela tá meio riscada aqui, não tá, não, velho? Esses caras aí? Esses caras entrou no lugar errado na hora errada. Mas é que tá, mas pode ter gente por aí, né, velho. Em volta, né. Vai que é emboscada aí. Os caras querem comprar o bagulho. Vai lá dar uma olhada aí, ó. Tá doido, mano? Vou falar com a rapazeira aqui no radinho. Caralho, essa ideia desses caras, mano. Parece que é doido, velho. Entrar na favela assim, velho. Vocês tão me ouvindo aí? Presta atenção aí, ó. Rapaziada, fica... Alguém vai lá perto do 10 mil, tá ligado? Tô com muito dinheiro. Alguém vai na principal. E alguém olha na principal do campinho de baixo ali pra ver se vai subir alguém. Tá, e se for possível, alguém olha na rodovia também. Tranquilo? Fica só dois aí no campinho. Pronto, tá tranquilo. Caralho, tá de boa agora. Esses caras aí chegam. Acho que é a casa da Mano Joana aqui agora. Pessoalzinho tá quente, hein. Poxa, vai suar ali. Tá quente. Ah, ele vai prender. Minha mãe do céu. Mas como é que fica aqui a parada aqui agora do... O quê? Da... Da aluguel aqui. Então, o aluguel continua a mesma coisa, só que se você quiser, eu responsabilizo por você. Eu queria. Vou comprar mais barato, tá ligado? Oi. Como eu sou uma patente abaixo do seu aí, eu tenho que te pedir a permissão. É o seguinte. Rapaziada chegou aí de comboio, de máscara e os caralho aí, não se identificou, nós avisou que o campinho tava fechado e eles saíram entrando do mesmo jeito. Tô pedindo a permissão do senhor aí pra tá executando os três ali e já tá fazendo um teste para rapaziada aí, entendeu? Faz o seguinte. Pega um armamento lá, pega a minha vã blindada aqui e pega a algema que você tá ligada que você tem na sua casa e leva lá pra barragem lá e joga ele lá da barragem. Eita caralho, véi. Dá um fim nessas motos aí. Fechando. Eita porra, mano. Caralho, cabei que eu mandei uma mensagem pra um cara aqui que ele tá vendendo um negócio aí pra mim pra ele não botar a cara aqui rápido assim não. Então, a gente é no fechado. É nego pro tá aqui pra assistir pirraça. Uhul, vou matar. Eita, cara. Cara, infelicidade de matar alguém, véi. Tá, aquele, mano. Esse cara tem que sangue e filho fazer essa porra, véi. Então, é que eu... Tem uma rapaziada nova aí que eu conheço, mas mesmo assim eu fiz um teste pra eles aí. O teste foi o seguinte. Trazia duas cabeças aqui pra mim e... Tem uma RPM rodeando 10 mil aí, mano. Cuidado. RPM, então, pera aí. Puta que pariu, mano. Ô, ô. Essa visão. Tem polícia rodando em volta. Faz o seguinte, então. Vamos ver. Alguém tem faca aí? Mano, eu vou ter que andar aqui na casa que eu tô com um negócio pra aqui. Eu tenho que guardar, véi. Tá bom, aguarda lá, aguarda lá, aguarda lá. Ah, doido, tio. Ninguém tem faca, não? Faca, mano. Não, não. Pistola não. Pistola vai chamar atenção, fazer barulho. Tem silenciador? Tranquilo. Faz o seguinte. Traz eles aqui. Traz eles aqui. Vem aqui, vem aqui, ó. Tem um cantinho aqui, ó. Esse cantinho aqui, ó. Tranquilo, tranquilo, véi. Nossa, olha a merda que tá dando aqui, véi. Meu Deus do céu, véi. Já era esses três aí, véi. Por que esses cabaços foram entrar logo aqui, véi? Nossa, mano. Vou ficar no alto aqui só olhando, tio. Eita, porra. Botou os três no cantinho ali, véi. Entra na porta aí. Entra na porta aí. Entra na porta aí. Vixi, a polícia tá rodando, mano. Sobe aí. Alguém vai lá com ele lá e segura ele. Se você já pegar o celular dele, já, né? Vixi, olha o cara ali. Eita, caralho. Os caras tão bem aqui, véi. Olha isso, véi. Sobe, moleque. Opa, opa, o cara tá armado aí, mano. O cara tá armado ali, véi. O cara tá armado ali, véi. Pegou? Senhor, tem, ó. Fica aí, fica aí, fica aí. O cara tava armado ali, véi. O cara passou por trás da casa. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Nossa senhora, que doido, véi. O cara tava armadão ali, meteu bala, véi. Nossa, eu já puxei a minha, filho. Sou doido? Deixa eu botar a cara ali, ó. Eu dou um tiro na cara dele, filho. Nossa. Ele meteu bala nos caras, véi. Só que parece que ele meteu bala nos amigos dele. Ó, o cara passou correndo ali. Porra, ninguém revistou o cara, mano. Como é que faz isso na revista, véi? Ó as ideias. É isso aí que é, os caras preparados que chegou? Chegou os caras preparados. Pegou três caras, ninguém revistou os caras. Puta que pariu. Aí botou pra ferrar, hein, mano. Ô, Tonho. Eu? Você tá armado com arma aí? Ah, eu tô de pistola aqui com esse cara. Pera aí, fica aí. Tá doendo, tio. Ô, Tonho. Eu. Faz o seguinte, sai da sua casa, entra nessa van aqui, essa van blindada, rápido. É isso aí, Tonho. Eu vou levar você no lugar seguro. Tá. Caralho, mano, que loucura, véi. E o cara conseguiu fugir? Não, ele já morreu já. Mas tem um que conseguiu fugir, a gente vai pegar. Caralho, mano, que susto. Ah, porra, como é que ninguém revistou o cara, mano? É, por isso que eu tô falando pros caras aqui agora, ninguém revistou. Que isso, véi. Ô, vai ali, vai ali na garagem ali rapidão, você consegue ir na garagem? É que o cara tem um cara ali me esperando, véi. Antes que der ruim, alguém achar que é ele, alguma coisa, véi. Isso é uma moto? Minha moto tá ali na garagem, tá ali na garagem do camping ali. Ah, beleza. Mano, sai. Só subir, ele tá ali em cima, né? Deixa eu ver só, é um bagulho só. Ô. Opa. Terminou? Terminou, mano. Caralho, passa aí o negócio. Mano, passa aí e vai lá, mano, porque deu um tiro agora aqui dentro. Assim que eu terminar as paradas, eu te dou o dinheiro. Tranquilo? Não, tudo certo. Só fica por aí, que eu vou limpar já. Não é coisa. Eu vou vazar agora, depois. Tá, tá. Eu tenho seu número aqui, eu te dou um toro. Mano, vamos ali na casa, só pra eu guardar essa parada aí. Acho que dá tempo, dá pra... Ok, velho. Se a polícia parar com isso aqui, mano. Essa aqui é blindada, véi. Aqui pode ficar... Achei, achei um, achei. Poxa, o que é esse cara ali? Aonde, aonde? Aqui na esquerda aqui, ó. Irmão, o que é que é tu, irmão? Irmão, o que é que é tu ir? Nossa, vai dar ruim aqui, véi. Vou passar a visão do radinho aqui. Já fala o cara tá... Ai, velho, a gente tem que guardar esse dinheiro aqui, fi. Meu Deus do céu, véi. Corre, Berg. Poco o cara me viu, né, véi. Porra, você tem que pegar esse cara, véi. Vai ter que pegar esse cara, ó. Acho que ele pode até ter me visto, velho. Porra, tranquilo. Eu não vou pegar ele. Tá de apena, já pegou a moto dele. A gente pegou a moto dele. Ah, pode crer, calma aí. Essas motos dele é tudo dele aqui. Vambora, 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 vambora. Passa daqui, tio. Não, mas é o seguinte, e esse carro aqui, se... Se a polícia ver, o que acontece? Nada. Ela não para, não? Só porque esse carro? Para, ela para, mas tá com alguma coisa legal aí. Eita, peguei, bati. Não, eu tô arrumado, tô legal, porque eu sei. Eu tenho um porte. Eu não tenho nada, não. Ah, então tá tranquilo, vambora. Cara, esse cara deve estar aqui em volta, véi. Não tem como ele ter fugido, não. Foda que agora passou, os caras falando que tem polícia agora. Pô, saca. É, deve ter, por causa dos tiros, né? Caralho, como é que eu deixo um cara armado ali, véi? Vai, tira essa máscara, tio. Meu Deus do céu, véi. Queria pegar aqui a sua moto? É, eu acho que é melhor pegar a motinha, véi. Porque eu posso circular ali, que não tem problema, tá ligado? Aí se eu ver o cara, eu te falo. Tá. Eu vou deixar a moto com você, que a gente vai pegar esses caras aí. De boa, de boa. Vou até tirar essa roupa, tá ligado? Eu não sou burro, né, mano? Me viu com a roupa, vou tirar ela. Vou tirar essa roupa aqui. Olha as motas deles aqui. Não, vou ter que trocar essa cor de bermuda, mano. Por causa dos caras. Porra, os caras conseguiram fugir. Mentira, hein, véi. Ninguém conseguiu achar o cara. Conseguiu achar o cara? Achou não, filhote. Boa dica, né? Puta que pariu, véi. Vou tirar essa bermuda, né, véi. Esses caras vão falar merda, só ficar com essa bermuda azul. Vou trocar essa bermuda aqui, que senão vocês vão ficar doidos, né? Toma cuidado aí, toma cuidado aí, mano. De boa, de boa. Vambora, vambora. Deixa eu sair daqui, véi. Antes que eles me confundam com o cara. Mano, como que aqueles caras conseguiram fugir, véi. Eles devem estar em alguma casinha dessa aqui no meiozinho aqui. Acho que agora tá tranquilo. Ixi, tá cheio de polícia aqui embaixo. Tá vendo um monte de sirene, véi. Acho que tem aquela mina ali, que eu tinha que falar com ela, né não? Né ela não, véi? Que coisa, véi. Ah, lá, 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 lá. Isso que é, véi. Ah, pensei que era ela, véi. Parecia, véi. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra, ixi. Eu aposto 10 anos do Fluminense, véi. Que isso, véi. Cuidado com a merda ali, véi. Pensei que era o... Ixi, a polícia chegando já. Ih, deu ruim aí já, véi. Caralho. Quase que dá ruim pra nós já, véi. Vou fazer o seguinte, vou dar um corte aqui, mas tem que achar que ela é a mina, véi. Ô, maninho. Vou falar. Você ocupa tanto espaço pra você acionar uma moto, pô. Caralho. Cuidado com esse cara aí. Tô reto aqui, mano. Esse cara é folgado, esse cara é folgado. Cuidado. Pera aí, então. Pera aí, sai de perto. Sai de perto dos dois aí. Sai de perto dos dois aí que eu vou manambrar aqui. Segura. Mano, cuidado aí, véi. Ô, cuidado aí, mano. Tô falando, é folgado esse cara aí. Tá batendo todos os carros aí, ó. Tá cego, pô. Ô, irmão, você não sai da frente. Ó a moto, ó a moto. É retardado da porra. Pronto, irmão, agora pode colocar a moto ali, pô. Porra. Pô, os caras ali são todos uns papadais. O maluco, antes me assaltou, os caras todos uns fechinhos de ladrão. Caraca, esse aqui é piloto, hein. É o quê, mano? Ô, louco, tchau. Também, chegou batendo todas as mortes. Como que esse cara colocou esse carro aqui, mano? Eita. Foi mal aí. Foi mal, foi mal, foi mal. Basta dos bancos aí. Tem três títulos de DK com vocês. Toma, mano. Vamos fazer o corn lá. Bora lá, bora lá. Então é isso aí, cara. Rapidinho já. Vou dar um corte com vocês aqui. Vamos ver se os caras vão pegar o outro cara, né, véi. O maluco passou até do meu carro antes, abri o meu porta-mala. Aí meti logo esse porro no moleque sem meus prêmios e os caras queriam me embordoar. Porque o maluco tá me roubando. Ah, é foda, mano. É foda. Os caras tão oferecendo dezão ali, ó. Dezão ali, ó. Pra sair no soco ali, ó. Quem ganhar. Dezão pra não sair no soco? Ô, senhor de preto. Ô, senhor de preto. Vale, irmão. Fala. Tira o capacete pra falar comigo. Já volto com você. Tira o capacete pra falar comigo. Dá pra entender porra, irmão. Tá taxista mesmo, mano? Tá com uma roupa meio estranha aí, tio? Não, não. Fé, não é, mano? Sim, 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 sim. Ah, tá, mano. Fiquei sabendo aí que um cara ganha na Mega Senna, tá dando a moto pra todo mundo, eu quero pegar a minha, velho. Que isso? Vou te levar lá. Onde que é essa parada aí, tio? Vamos lá, né, mano? Voltando aqui, cara. É o seguinte, alguém reiniciou o servidor e aí botaram a moto ali, tio. Essa moto ganha na Mega Senna aqui. Então, mano, é bonita, hein? É bonita a moto, mano? É, eu achei. Pode crer, pode crer, mano. Vou ver que eu vou pegar a minha aqui, dá garantir, né, mano? Ninguém é besta, né, mano? Se tá de graça, tem injeção na lata, velho. Vou deitar, né? Vou deitar. Quanto é que deu aí, mano? Cinquentão, cinquentão. De boa, qual que é a sua conta? É... Ah, eu tenho aqui, calma aí. Toma aí aqui, olha pra trás, velho. A moto não... Não spawna aqui do... Não aparece aqui não, ela vai lá pro John lá na garagem. Ah, então calma aí, então. Deixa eu pegar aqui. Ah, aqui eu pego a chave. Pronto. Aqui eu só pego a chave. Já entrega lá na minha garagem, pode crer, velho. Aí, bora lá, vamos voltar lá na garagem, né, então. Ah, primário ou secundário? Na mesma lá, na mesma lá. Aquela aqui eu acabei de pegar. Mano, tem uma sirene chata, velho. Que porra? Que isso? Eu tô escutado não. É, acho que eu tô ficando doido, então. Olha aí, ó. Tá ouvindo não? Não, não, não. Que isso? Então eu tô ficando doido. Mais 50, velho? Eu aceito, Aguilô. Bora me dar free fever. Bora roubar. Ah, é, mano? Valeu. Valeu aí, pãozinho. Ah, nice. Qualquer coisa desse, tá achando. De boa, de boa. Lá, lá, lá. Vamos ver aqui, né, a motinha, né, velho. Ô, caralho. A voz não tá acendo, não. Tá com a obra na voz. Vou acabar só na minha moto. Será que essas motos que estão paradas aqui? Ah, é XRE, mano. Aí, ó. Motinha é massa, velho. Esse retardado parado aqui, né, velho. Ô, louco. A motinha, velho. Ó. Que isso? Parece guidom. Olha esse guidom, velho. Caralho, que guidom é esse? Vocês passaram graxa no guidom, velho. Porra. Tá parecendo a Maria Mole, essa porra. Que que é isso, mano? A moto tá parecendo um mosquitão, caralho. Caralho. Dá pra pinar isso? Dá, mano. Tá, porra. Ô, louco. Dá pra chamar no grau da hora aí. Caralho. Ô, mas que guidom é esse aqui, velho. Esse cara não tá caindo, não, com isso aqui? Não, tá não, pô. Tá bom te pinar pra caralho, velho. Tá doido, mano. E na reta, é boa mesmo? Ô, mas a bicha tá andando, hein. Ô, tá andando. No grau, você pega 320 com ela, pô. Que porra é essa? Caralho, virou uma Ferrari no grau? Não, no grau, no grau. Se não for no grau, não pega não. Você é doido, que porra é essa? O motor funciona melhor no grau com a roda? É, no grau ela pega mais. Que lógica é essa, mano? Que tecnologia avançada é essa? Então, vai entender, né? Ô, caralho. A gente tá dando ruim ali, ó. Já ia botar pra correr ali. Aí, ó. Já ia fazer um teste aí. Tem que ser na outra ruazinha aqui, porra, que é atrás aqui, ó. Aonde? Vindo pra Colômbia aqui, ó. Que é atrás aqui, ó. Ah, boa de creche, ó. Nossa, olha a motinha, velho. Nossa, tô de chinelo, velho. Isso vai dar ruim. Isso aqui que corre? Ô, louco, mano. Dá uma motinha aí, velho. Pegando 160. 170. Tá bom, tá bom, né? De graça, filho. Ixi, alguém tá invadindo a favela dos caras lá. Falaram que a favela tá fechada. Quem vir morre. Eu vou ir pra eles lá. Nossa, velho. E aquela empinada? Ah, já entendi, já entendi. Mas aí não pode fazer isso, né, guys? O cara falou que pega 300 empinando, mas... Não, não tem como, né, no RP. Você fazer isso no RP, né, velho. Você sabe que na vida real não existe isso. Se você pegar e empinar, tá ligado? Essa moto aqui, ela tem um bug. Ela pega a velocidade infinita. Se você tiver uma reta infinita, ela vai só... Chega até mil quilômetros por hora, tá ligado? Se não tiver limite no servidor. Top, top. Motinha, velho. Eu não sei se ela é customizável. Eu acho que nem, não. Baneiro, presentinho, né, velho. Passa um carro ali, de boa. Será que tem alguém na favela? Será que pegaram o cara? Será que pegaram o cara? Eu acho que nem pegaram o cara, né, velho. Pior que eu tô de bermuda azul. Vou trocar primeiro, velho. Não vai dar ruim isso aqui. Já me ter trocado há uns 50 vídeos atrás dessa bermuda. Gostei, gostei. Motinha diferenciada, XRE aí. Só tem que ir com cuidado aqui, porque tem polícia. Ah, tem como customizar sim o cara com a motinha verde. Troquei aqui também, de boa. Só trocar a cor dessa bermuda aqui pra não dar ruim ali. Safe, comprei uma bermuda nova ali, baratinha. 25 conto na liquidação. O que porra é essa aqui, ó? Caralho, o cara tá na capa aqui, hein, tiozão? E aí, tiozão? Precisa mais de correr não, velho. Você já tá no estilo já, velho. Você é louco, velho. Daqui a pouco você some aí, velho. Vai cair, filho da lua. Caralho, tá na capa, velho. O cara tá combinando aqui. Ficou maneirinha dele. Já tô com a pistola ali, né? Vamos fazer o telefone. Vem pros caras ali, hein? O que que é? Deu, vem pros caras ali na... Deve ter, né? Olha lá, olha lá os caras, ó. Sim, sim. Olha a polícia de novo já, quer ver. Tá vindo e parado aqui a porra. Meu porra, na contramão aí, caralho. E aí, irmão, gostou da moto aí? Vai, tá na contramão aí, cuidado aí, irmão. É, tô ligado aí. É que eu ia entrar aqui, pô. Bora, tiozão. Bora, 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 bora. Já mandou o cara subir, velho, do nada. Desembarque-se também. Desembarque-se também. Ai, 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 que coisa aí. Os dois lindos na muretinha, vai. Na muretinha, Zui, lá, bora, bora. Caralho, boa essa aí, mano. Você faz a parada errada, eu quero, velho. Vem cá, DiBron. Solta a muretinha aqui. Não, 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 não. Tem nada de errado não, senhor. Eu? Não, pode ficar aí. Ai, 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 o que eu fiz, mano, dessa vez, mano? Ei, pode, Estadão? Sim, senhor. Por gentileza, me dá seu RG aí. Tá aí no bolso, aí, senhor. Pode ir. Tá no bolso, tranquilo. Exatamente. Olha o milho até por esse segundo, velho. O que isso aí, ó? Trouxa do caralho. Pra verificar uma parada que eu já sei, mano. Aí, é um celular isso aí agora? Você sabe que isso aí você usava na boca, não, mano? É no ouvido, não. Isso aí é pra surdo. Pode falar. Valeu. É, a Lamborghini aí tá parada no meio da rua, não tem ninguém dentro, hein? Tranquilo, a gente vai ver isso aí. Caralho, que demora da porra, cara. Agora um minutinho aí. Isso aí, ó. E aí, cidadão, o que aconteceu ali na hora que você entrar ali? Tá perdido, estão instruçando, procurou padeira. Nada a ver se esses caras pararem aqui, mano. O que eu fiz pra ser parado? Não fiz nada, tá ligado? O que é sua? Isso, roube minha moto também, porra. Já foi um monte de tempo atrás. Pelo que você foi preso? Prásco. Prásco? O que mais? O que mais? Tá mais envolvido nisso aí, não? Não, jamais. Gostei de fumar uma gordinha? Não, não sei ideia desse cara, mano. Não se pergunta, mano. Não, 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 deus me verão. Certeza? Exatamente. Puta, que pariu, mano. Eu sou universal, senhor. Ah, tá certo. A moto não foi de tráfico não que você conseguiu, né? Não, não, jamais. Dinheiro suado aí. Lógico, ele vai confessar na sua frente, é. Você parece um cara muito... Muito convincente pra ele falar pra você que eu pego roubado isso aí. Tomar na sua cara. Eu tava vindo de onde? Eu tava lá de cima da minha casa, lá de cima lá. Porra, mano, eu vou ficar aqui, velho. Você tá liberado, viu? Como eu mais quiser a próxima vez. Tento cuidado aí. Você pode virar de frente pra mim, por gentileza? Sim, senhor. Pode abaixar a mão, por gentileza. Claro. Cidadão, é... Posso saber o motivo que você tá de... Chinelo dirigindo uma motocicleta? Ou o senhor pode pegar minha moto aqui? Sim, senhor. É porque eu fui só testar a moto ali, senhor. Ah, é nova? É, é nova, é nova. Acabei de comprar. Você tá falando isso? Pô, é, tipo... Pô, é vindo pra onde? Na verdade, eu ia entrar aqui na garagem aqui, senhor. Só que o cara ficou na lá. Pô, eu ia bater na minha moto aí, velho. Pô, calma aí. Pô, calma aí. Pô, calma aí, cara. Você quer, você quer eu... Pô, é, só te falar aí. Tá vindo pra onde? Não, não, eu ia entrar aqui na garagem aqui, só que ele entrou na contramão e eu tive que avançar um pouco. Pô, tranquilo. Você tá liberado, depois da comissão militar, viu? Corra, rata. Muito obrigado, velho. Não tá liberado. Nada, igualmente. Tá tomando a sua cara, seu trouxa do caralho. Vou entrar aqui com a moto aqui, velho. Mano, eu queria muito usar meu carro, velho, mas ainda não regularizei o carro, velho. Que merda. Já vou guardar aqui, né, senhor. Você já testa? Será fiscal agora, mano? Será fiscal? É. Hum, tô tomando a sua cara, mano. Mano, agora que eu... Nossa, eu tenho só esse carro aqui, velho. Porra, vai ter que ser esse carro aqui, velho. Caralho, o outro não consigo usar e a moto não dá, velho. Só falar. Ô, safari, você tava com a moto dessa aqui, não dava? Que é gorinha aqui, com o quadro da polícia aqui? Dava, pô. Você viu que eu guardar ali. É... Você já testou ela? Quanto é que ela pega na reta? Pegou 78, eu acho, velho. Tô louco, só isso? Tô só 78, eu não sei porquê, velho. Porra, tá beleza. Vê, irmão, não comprar uma Ferrari não, brother. O cara aí deve ter dinheiro com essa moto ali. Já tem porra nenhuma. Não comprar uma Ferrari não, brother. Tô de boa, tô de boa. É nóis, é nóis. É, aconteceu aí, mano. Deu um impc aí, tio. Ah, o cara trouxa ali, fica na contramão. Eu que me ferro. Vamos usar o carro aqui, né, mano. O carro mais safe, né. Não, pode ser talida. É, qual que é? Isso aqui, isso aqui já vem na minha moto. Esse carro parado no meio da rua aqui, mano. Ninguém dentro. Ninguém dentro, tá ligado? Não tem ninguém dentro desse carro, mano. Já tá afetando ele há muito tempo aqui, realmente. Muita gente tá afetando ele, tá ligado? Essa motinha, essa motinha ali eu já afetei que ela tá me olhando, ó. O cara que tá ali atrás. Ela vai virar ali daqui a pouco. Ela virou lá no fundo. Já tô já, tô preparado aqui já, deixa ele. Ixi, mano. Meu Deus, onde que eu vou ter esses caras, véi? Ele tá porra, ó. Os PM? É, mano, é foda. Pô, será que tá dando pra subir lá, mano? O que agora falaram aí que tava rolando treta por ali? Ali no campinho? No campinho você tá falando? Eu não, tá doido, né? Deus me deu. O que você tá falando, moleque? Deixa o retardado da porra. Isso não tá vendo, tá de boa. Só que eu não sei se eu posso subir aqui, véi. Eu subi, tio. Não quero saber, não. Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. Tá safe. Tá tranquilo. Vamos ver se os caras conseguiam pegar o cara ali, véi. Aparentemente eles estão atrás, então. Não vi ninguém ali. Nossa, falar a verdade, eu tenho dinheiro sujo pra limpar, mano. Nossa, eu tava até esquecendo disso. Nossa senhora, véi. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ver se tem alguém ali, véi. Nossa, pior, véi. Eu não posso dar esse mole, não. Calma aí. Nossa, quase que avanço, véi. Carro gritou pra passar aqui, véi. Olha ali a polícia, véi. Caralho, que susto, véi. Vai, mano, abre o sinal aí, véi. Vou poder passar, véi. Já é, mano. Vai embora aí, só por esse de porra. Vai, avança, avança, avança. Ixi, vai vir atrás da moto. Vai vir atrás da moto. Ó a motinha, ó a motinha, ó a motinha. Ó a motinha. Ih, tá. Parou, ó lá, lá, lá. Já era, já era. Estamos em quadro. Já desce da moto. Já era. Aquela ali já era. Vou fazer o seguinte, vou fazer um cortezinho aqui, então, rapidão. Que eu vou tentar achar alguém pra fazer isso pra mim, rápido, véi. Não pode dar ruim pra mim. É por isso que eu não dou dinheiro a vocês. O bando de pilantra aí, roubando os outros, véi. É, pô, calma aí, né? Não, fica ali pedindo dinheiro dos outros, tá de Ferrari nessa porra. Não, nada a ver. Ah, tio Ferrari, vai trabalhar, bagulho. Ah, tio Ferrari, na hora, véi. Na hora, a polícia passou, véi. Que susto do caralho. Pô, será que ela tá indo lá pro burro, não, né, véi? Pô, peguei a moto lá, trocou de cor, olha as ideias. Trocou de cor sozinha, véi. Tá vendo aí, por que eu não dou dinheiro àqueles caras? Tá doido, os caras têm carro melhor do que o meu, véi. Ô, porra. Vou lá, vou lá, vou lá, que eu tenho que limpar meu dinheirinho, véi. Jogar água oxigenada lá na parada. Tem uma trouxa correndo ali, mano. Acho que tem alguém aí. Agora acho que tem alguém aí, que eu ouvi a mensagem. Ih, caralho, que caralho, hein? Ah, ali pro outro lado. Tá muito aberto. Tem que vir, traz a moto por cá. Pode vir, cara. Ah, é, aqui, aqui, aqui. Aqui é o novo lugar de ver, né? Pode crer, pode crer. Ele fica muito, muito visível. É, ali é muito visado, aí a PM tava subindo aqui toda hora. Pode ir, cara. Eu ia atender os caras ali, peraí, peraí. Oxi, não vai me atender não, porra? O que vai atender os caras, mano? Isso é eu que tô querendo ser atendido, porra. Hã? Olha a ideia desse cara, mano. Ó, tiozão, tem tempo, véi. Ó, tá atirando, né, véi? Aí, pode falar, hein. Paga algo oxigenado no meu dinheiro lá, você consegue dar uma... Tá ligado. Quanto que tem? Acho que tô com 230, mano. Tá ligado. Os caras faziam pra ti a quantos, ó? Os caras ali. Puts, pior que eu não sei, mano. Se isso é 20%, sei lá. Você é morador daqui? Sou. É, 20%, então. Pode crer. Então, qual pegadinha lá? Você consegue limpar aí? Pode pegar lá, pode pegar lá que eu limpo. De boa, de boa, calma. Aí eu subo aqui, a polícia tá aqui na minha cara, quer ver, ó. Tomara que seja agora que ela apareça, porque não tem nada. A rota. Lá, lá, lá. Um dano de capacete mesmo. Vou tirar tudo daquilo ali, senão dá ruim. Aparece polícia aí, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui por cima, pra ver se ela não já tá aqui, né. Tá, não, tá, não. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Aproveitar logo. Pegar toda a grana aqui. Não tem até mais do que eu achei, velho. Acho que o teu... Por causa do dólar alto, mano, acho que aumentou o valor ali, velho. Caralho. Tive que tava 230, 244. Vai, vai, tiozão. Sem polícia, sem polícia. Olha ali, olha ali, olha ali. Ih, tem um cara ali, mano. Oh! Fala, velho. Ah, tá até o morador, pô. Sim, sim. Que porra, não é do campinho. Passaporte. É 1207. Ah, tiozão, caralho. Os caras acharam um bequinho aqui, mas nem aí, velho. Mas porra, que demora, velho. Tô aqui, tô aqui. Pode vir. Demora. Fica. Ai. Ai. Só passar o... Pera aí. Eu tô tendo nele já. Só passar o dinheiro aí, que eu... Não, ué, é pra mim? Não, é com ele aqui. Dá licença aí, bro. Não tem ninguém aqui pra mim. Dá licença aí, bro. Fala aí, meu irmão. Aí. Tranquilo, beleza? Esse aqui é massa, hein, mano. Porra, aqui, né? Top, né? Qual deu paypal? Meu paypal é... 24. Tranquilo, vou fazer a conta aqui, pera aí. De boa. Porra, um lugarzinho maneirinho aqui, velho. Ó, fechadinho, pá. Até pra jogar uma bolinha aqui, velho. Beleza, beleza. Deixa trancar aí. Deixa trancada já. Então deixa eu levar você. Pode ir, pode ir. Só vem na garota. 198. Vai passar, vai. 198. Fala, esqueci. Depois eu falei contigo, pera aí. Eu acho que é 198 que ele tem que passar. Vamos ver. Chegou aí? Demorou, chegou. Chegou aqui, mano. Valeu, valeu. Dá pra gente comprar a brutinha aí também? Pode vir? Não, tá de boa, tá de boa. É, velho. Segura a peça aqui pra mim. Vou ali comprar colher. Alto, vai. Tranquilo, passei. De boa, de boa. A gente já não tem mais nada, velho. Só o dinheirinho aqui. Deixa eu sacar. Nossa, tinha que dar um dinheiro caro. O cara sumiu, velho. 593 mil, velho. Na real, 608 mil. 608, velho. Nossa senhora, mano. 608 mil é uma grana boa, hein, velho. Deixa eu ver se ele tá por aí. Vamos dar a parte do cara, né, velho. Beleza, pode ser. Tranquilo, me espera que eu vou lá buscar. Batei pra ir pra 1478. Qualquer coisa, manda mensagem. Tranquilo, tranquilo. Falei. Bora, vambora, mano. Tá safe ali, velho. Tá safe. Ficou tudo de boa. Palhaço ali, chegou de Ferrari. Cara, eu tava querendo resolver o negócio do meu carro logo, velho. Porra, querendo andar com a porra do carro, não posso, velho. Porra, é foda, velho. É que na real, ninguém vai saber que meu carro tá blindado ou não, né, velho. Se eu não fizer o teste. Eu queria muito fazer o teste nele. Eu acho que eu vou fazer agora. Eu vou levar ele pra favela. Mas ali, se eu der um tiro, vai chegar a polícia lá. Onde é que eu posso fazer um teste? Só a polícia pode fazer teste, velho. Essa motinha é bom pra gente tá empinado, ó. Ela fica bem, bem, bem tranquila, não é? Dá pra fazer até a curva, ó. Eita porra. Volta. Dá pra girar em volta disso aqui. Não dá, não, velho. Tudo que eu tentei fazer deu errado já. Dinheiro a gente tem, mano. Dinheiro a gente tá com dinheiro bom, velho. Já dá pra investir em algumas coisas aí. Vamos aguardar. Ó os pilantra aqui, ó os pilantra. Fala que é mendigo e os caralhos compra a Ferrari, ó. Aí continua na rua, tá ligado? Não importa se o cara é, tá ligado? Ele compra um carro e vai embora, né, mano? O cara já não é mais mendigo. Aí continua, mano. Tem que ficar esperto com esses caras aí, mano. Aí fica esperto aí com esses caras aí que falam que é mendigo e é mentiroso, né? Tem Ferrari e o caralho. Ah, é foda, né, mano? Ele chegou de Ferrari ali agora, os caras. Os caras de pouco em pouco garincha o papo, mano. É, mas eles continuam pedindo, mesmo comprando um Ferrari, esse caralho, mano. Um pouquinho em pouco garincha o papo. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí, chefe. Tá porra. Olha lá, rapaziada. Tranquilo. Ô, motoqueiro. Se eu permite tocar uma música pro seu rapidinho? Normal. É só beijos no canal que tem trabalho a fazer, tá ligado? É, isso aí, mano. Pessoal, aí tem gente que trabalha, tá ligado? Trabalhar aí que eu não ganho Ferrari de graça, não. Ah, não, mano. Se eu permite aí eu tocar uma música pro seu rapidinho? Rapidinho, sem compromisso. Trabalhar, mano. Movimentar o país, vai. Não, não tem trabalho, não. Lógico, né? Passa embaixo, dá até uma cela, porra. Queria trabalhar, mas ninguém arranja emprego pra mim. Não é de ser caô, não, mano. Tá de Ferrari, tipo. Não, Ferrari do meu amigo lá, era... O seu é o quê? Um Jaguar? Não, não tem o carro, não. Falar a verdade pro senhor, não tem o carro, não. Aí, a Ferrari é dele aí, ó. É, já tá promovido, né, lá. Tá, já é a laranja. É, é a laranja. É. Como é que o senhor comprou essa moto aí? Você trabalha também? Lógico, né, senhor? Você consegue arranjar um emprego pra mim? Rapaz, tem muito emprego aí, mano. Os caras tão precisando de entregador de leite aí, fi. Ah, de... Então, ó. Tem muito assaltante no... É, muito assalto lá e também agora não tá pagando bem lá. Assalto os caras, porra, que te assaltar. Olha, olha bem pra minha cara aqui, ó. Olha, olha bem pra minha cara. Eu, nessa condição, você acha que eu vou conseguir assaltar alguém? Nessa condição. Sei lá, né, mano. Tem que quantos caras tem que deixar a moto aí na tua mão. É minha, cara. Eita, porra! Eixe! Vai deixar, vai deixar. Passou por cima, velho. Então, tipo assim, o negócio do leite lá, eu tinha aqui a ferro. É, toma. Eita, porra, cara. Puxou a faca ali, mano. Deixa eu saber outro emprego aí que é bom. Cara, carta, né, mano. Vai entregar carta pro senhor. Eita, porra! Eita, porra! Olha só. Ó, pessoal. Se bater no vidinho aí, vai sobrar, hein. Ah, eles acham o quê? Tempeio de ferro, ele? Tempeio de ferro? Eita, caralho! Então, fui trabalhar de carta, mas é tipo assim, quando eu ia... Tá bom, vou fazer as partes. Tipo assim, eu posso escolher entre a bicicleta e o caminhão, né? Aí, se eu escolher a bicicleta, ele falava que eu ia levar pra roubar. E se eu escolher o caminhão, ele falava que eu ia deixar o caminhão todo fedido. Aí, não deixaram o caminhão todo. Aí, mano, aí você tem que resolver o que você tem que fazer da vida, né, tio? Aí, resolvi aqui, ó. Fidir dinheiro na rua. Aí, eu vejo uns caras desses assim, arrumadinhos, pede dois mil. Tá achando que é o quê? Banco? É. É, é mentira a minha moto, né, bora. Roubaram e desmancharam. Ó, o banco do outro lado, lá, mano. É, o foda com... Ó, pessoal, um de vocês aí sabe o emprego bom pra mim? Ô, seu deputado, me arruma dois mil e ele acabou. Ó, o medingão de Yonit, cara. Deixa que é. Esse cara tem Ferrari e tudo, pô. Que que é, que que é? Não entendi. Ó, pessoal, aproveitar que tá todo mundo reunido aqui. E como se ele tá arranhando um dinheirinho pra mim aí? Irruma não, arruma não, tem Ferrari, arruma não, tem Ferrari. Tem Ferrari, tem Ferrari, tem Ferrari, essas porra aí. Não bate muito, não bate. Caralho, isso é mó town, hein, rapaziada. É, bora. Se o cara tava dando ali, eu peguei, né. Só os ricos, papai. Rico, ricos. Mano, engraçado que o cara... Todo mendigo andando de Ferrari, todo andando de Pop 10, ó. Você vê como eu soubio. Então. O medingão de Fábio. E ainda tem GoPro, o mendigo ali, ó. Ó, o medingão de Yonit, ó. Não, e ó o capacete, que é um dos melhores que tem. Ah, esse gasto é um lixo, né. Claro, tem que ter proteção. Onde ainda é? Eu sou morador de rua aí. Os senhores têm uma gorjeta, patadana, pra mim poder comprar um veículo? Aí tu tem uma Pop 10, hein, eu tenho... Se você puxar a tabela FIP... Cala a boca, cala a boca. Tô no Samoa, né. Caraca, é, gás. Vou ficar com o vídeo por aqui, mano. Os caras ali também tão loucos. Tem Ferrari, os caras ficam pedindo dinheiro, velho. Aí fica fácil, né. Eu vou tentar fazer o quê? Vou tentar achar a menina lá pra... Pra poder... Poder liberar meu carro. Pra ficar andando com ele também, né. Até agora eu peguei o carro e não andei mais, velho. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E a favelinha aí, mano. Os caras agora estão em ponto novo ali, filho. Então, valeu, falou. Tchau, tchau, tchau.